Aaaaaaaaaaaaaaaayy Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaayy Oh yeah Aleluia, aleluia Uuuu Uuuu Olha aí Vai Carlinhos, leva pra mesa Parabéns Não sei não A gente se vê mais feliz Tá Ela tá com medo Olha o... Aaaaaaaaaa Que homenagem Que homenagem Obrigado Vindo pra Maceió Passei pro Castelo Porque você ganha bolo Olha a princesinha É completado o ano Olha aqui Passei pro Castelo Passa a propaganda A Mioca que tem Vamos montar aqui Vamos montar aqui Parabéns É o futuro É Isso só tem na Castelo Turismo É É Melhor lugar do mundo É Atendido pela Castelo Opa Muito bom Bem todos Obrigado viu Parabéns meu querido O nosso muito obrigado Vinda por Italesa Eu quero que a terra do Turismo Você tem bolo de presente Você acredita na Castelo? Eu acredito É É o futuro Go Bulls!